A galera da ranqueada, né, do jogo, quando pega ali, tá no último ponto pro time vencer, dá uma loucura, sabe, fica meio assim, mano, vamos fechar o jogo logo, a gente precisa ganhar e tal, e eu não sei, é um preparo psicológico, porque, cara, vocês tão vendo ali, a pessoa tá um ponto, vocês se lembram, né, que lá no Bomber Arsenal, se não me engano foi a Lara, ela poderia ter feito muito bem um 5k e fechado ali, então assim, como, meu, da onde é que vem isso, sabe, vocês se preparam psicológico, vocês prestam atenção nisso pra se preparar, psicologicamente, ou é natural, é tipo, mano, é o jogo, entendeu, se eu perdi, perdi, ou vamos continuar ganhando, porque não é possível, mano, elas tão ali a um ponto de ganhar, isso não afeta de nenhuma maneira, vocês? Então, a gente não, mas eu acho que afeta elas, sabe, porque você tem, você só precisa fazer um ponto, e um ponto vai te garantir o título, entendeu, então eu acho que o desespero pra fechar um mapa é muito maior do que o desespero pra virar um mapa, Porque, se você tá tentando ali, você tem, você tem aquele round pra você tentar tudo o que você puder, então você faz aquele round pra tentar tudo o que você puder, e pra fechar, você tenta usar a psicologia reversa, você tenta ficar calma, só que na verdade você tá nervosa, Porque, tipo, nossa, vamos só fazer o passo a passo, e aí a gente fecha o último round, e a gente ganha, então eu acho que é muito mais pressão pra fechar, sabe, então, por exemplo, o último round que a Ju ganhou, a gente já tava considerando praticamente como um round perdido, Sério? E de repente foi o round que a gente ganhou o título, então, não dá, o jogo acabou muito assim, a gente, tipo, meu Deus, sabe, tipo, acabou, a gente não conseguiu assimilar, assim, sabe, foi, meu, foi uma coisa muito louca, sabe, e se você perguntar, a gente não sabe responder como que a gente fez o que a gente fez, sabe. Mano, então, a galera fica muito curiosa, né, eu fico muito curiosa, eu falo, como é que pode, então, vocês não, faz muito sentido isso que você falou, Larinha, faz muito sentido, porque a gente pensa, mano, tem um round e a BD leva o título, Então, na nossa cabeça, o que fica, a gente, a RDW deve tá apavorada, deve tá nervosa, deve tá lá todo mundo gritando um teste, gente, e não, é totalmente o contrário, porque justamente como você falou, né, Larinha, eu acho que falta um round, agora vai e não vai, e vocês ainda tem, se perder, perdeu, porque é o último, se ganhar, bora, porque tem mais, né, faz muito sentido isso, velho, faz muito sentido.